Eita caramba, nossa senhora, ele bateu e voltou. Eu bati no Daniel, mano, porra. E voltou, aham, bateu e voltou na hora. Eita caramba, eu ando pra trás, esqueci de frear, quase que eu bato também. Eita caramba, cara, não vem ninguém no poço não, sério não. Meu camelo é o único que não tem buzina hidráulica. Essa aqui? Buzina hidráulica, buzina de ar. Eu vou parar no poço só pra bater. Você sabe pra que sai essa buzina aqui?